Eu sou o Raqueira Belmar e vamos pra o Raqueijada Prepare o dré, vaqueiro, que eu tô rirado Fiquei arrependendo a vida, não bota o cavalo em casa É vaqueijado, tem rirote e desmanteiro Hoje eu vou fazer piseiro, namorar e derrubar boi Hoje tem vaqueijado, já tô correndo pra lá Já chamei os meus parceiros, chegando pra estralar Vai ter porró, mulher cá, já sai piseiro Nós vai pra gastar dinheiro, beber e se embriagar É vaqueijado, já tô correndo pra lá Já chamei os meus parceiros, chegando pra estralar Vai ter porró, mulher cá, já sai piseiro Nós vai pra gastar dinheiro, beber e se embriagar Chega pra cá, o Raqueiro Marcos Paulo, irmão Vamos pra vaqueijar Simbora, meu Raqueira Belmar e vamos pra vaqueijar Chama na potência, o Raqueiro Raqueiro Alô, Raqueiro, prepare seu cavalo Hoje nós vai dar estralo, hoje nós vai correr boi Tem vaqueijado, corró, cachaça e morena Já reservei minha senha e é pra lá que eu vou Prepare o trevaqueiro, que eu tô virado Quem tiver pena da vida, não bota o cavalo em gado É vaqueijado, tem rirote e desmanteiro Hoje eu vou fazer piseiro, namorar e derrubar boi Hoje tem vaqueijado, já tô correndo pra lá Já chamei os meus parceiros, chegando pra estralar Vai ter porró, mulher cá, já sai piseiro Nós vai pra gastar dinheiro, beber e se embriagar